O dano de assunto, o ex-jogador do Atlético Mineiro, Leandro Donizete, denunciou nas redes sociais que foi roubado pela quinta vez no bairro em que ele mora, lá em Belo Horizonte. A Dani Brand está com a gente, tem as informações sobre esse caso. Dani, assim como milhões de brasileiros, o Leandro é mais um que não aguenta ser vítima da violência, né? Cinco vezes. Exatamente, cinco vezes só esse ano, de acordo com o relato do próprio ex-jogador. Ele está bastante revoltado, fez uma publicação na rede social, dizendo que o bairro onde ele mora já, ele mora lá há bastante tempo, chegou a se mudar do local, voltou em 2018, tá? Por cerca de cinco anos, mas disse que a situação só piora e que ele tem, inclusive, a pretensão de se mudar ali do bairro. É um bairro que fica, é um bairro nobre, que fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, neste último caso que aconteceu ontem, o carro dele foi arrombado, ele teve o vidro estourado ali pelos criminosos que levaram uma mochila. De acordo com informações do próprio Leandro, eles levaram aí cerca de três mil reais, foi o prejuízo que ele teve. A gente acompanha nas imagens aí, ó, como é que ficou o estrago, né? E aí, aquele prejuízo material e o susto, quando você chega e o carro está ali com o vidro estourado. E ele disse que essa é a quinta vez, só esse ano, que ele foi assaltado na mesma região. Inclusive, depois dessa publicação, ele disse que foi procurado por outros moradores, outras pessoas ali da região, que também foram assaltadas no mesmo modus operandi, no mesmo dia. Ou seja, é uma região que precisa de policiamento de acordo com o próprio jogador. Vale a gente relembrar aqui que, além dessas cinco vezes que ele foi assaltado durante este ano, em 2013, ele teve o apartamento onde ele morava com a família invadido. Na época, ele estava viajando, jogando pelo galo pela Libertadores. A esposa dele foi feita refém. Os criminosos invadiram não só o apartamento dele, mas de outros três moradores do prédio. E eles levaram aí cerca de 50 mil reais entre joias e relógios, também um grande prejuízo, um super susto. Ele teve que voltar às pressas, enfim. Então, está bastante cansado aí em relação à criminalidade. E aí, acabou fazendo essa exposição na rede social. A gente não recebeu informação, se ele, Felipe, estava até dando uma olhada aqui, atualizando, se a gente recebeu alguma nota, alguma coisa, se o Leandro, de fato, fez o boletim de ocorrência. Que é importante para quê? Para que a polícia possa fazer uma ronda mais ostensiva na região, justamente por conta desse aumento nos índices de furtos. Então, é muito importante que o registro, que o boletim de ocorrência seja sempre feito, por mais que a gente tenha essa sensação de impunidade, de que a criminalidade só tenha aumentado, né, Felipe? É, boletim de ocorrência serve para a polícia também poder desenhar um patrulhamento mais inteligente, né, reforçando a presença policial onde é mais importante, onde é mais necessário. Embora, obviamente, não será possível nunca no país que a polícia militar de cada estado, as forças de segurança coloquem um agente em cada esquina para poder proteger a população. Então, ou a gente muda a base do negócio, que é a lei que tem deixado os bandidos soltos e livres para fazer o que quiserem, ou a gente vai continuar, muitas vezes, cobrando da polícia um trabalho que ela não tem condição de fazer sozinha, não é não, Dani? Exatamente, Felipe. Isso que você falou é muito importante. Eu acho que tudo vai muito em relação à punição que é feita em relação aos crimes e não só a gente culpabilizar a polícia em relação a todos esses casos que a gente traz aqui. Então, isso que você falou é muito importante. Precisa ter leis que funcionem e que mantenham essas pessoas, esses criminosos, que assim que cometem qualquer tipo de crime, fiquem presos e paguem pelos seus crimes. Só aí a gente tem, talvez, uma mudança na nossa sociedade, principalmente em relação à criminalidade, né? É porque não é raro a gente aqui no noticiário trazer o fato de uma pessoa que é presa pela polícia ter 30 passagens, ter 30 anotações de antecedentes criminais. Uma pessoa que foi presa e solta 50, e eu não estou exagerando, a Dani é testemunha, você de casa é testemunha, eu já tive o desprazer de noticiar aqui uma vez um ladrão que tinha 120 passagens pela polícia. Como é que nós vamos cobrar policiamento? Porque se essa pessoa foi presa 120 vezes, houve equipe policial 120 vezes para conduzi-lo para a delegacia. E houve alguém da autoridade judicial que 120 vezes colocou esse homem em liberdade de novo. Onde é que está o problema? Na polícia que não está prendendo, aparentemente está. Ou na justiça que está soltando? Ah, mas é com base nas leis que muda. As leis, então, a gente tem que enxergar onde é que está o problema, para saber de onde que a gente tem que cobrar a solução. Obrigado, Dani.